A porta da quarentena. Comecei um pouco depois, uma semana depois que começou a quarentena. Esse primeiro aqui é tomate, tomate e cereja. Esse aqui é cebolinha, esse aqui é cebolinha, esse aqui é coentro, esse aqui é coentro de novo, mais uma garrafa de coentro. Esse aqui é coentro, mais uma peitro. Esse aqui é alface, esse aqui é alface. Alface, cebolinha de novo, mais uma cebolinha. Tá faltando a salsinha, ainda não nasceu. Esse aqui não plantei ainda, esse aqui é coentro, mas ainda não nasceu. Esse aqui é coentro de novo. Gente, para tudo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Todas as frutíferas que ela vai mostrar agora foram plantadas a partir da semente. A única que não foi, foi a pitaia, que era da nossa hortinha, e o abacaxi. Ela plantou a coroa, não foi semente, mas todo o resto foi semente. Eu tô aqui de boca aberta, mas tudo bem, vamos voltar para o vídeo. Coentro de novo, salsinha, pimenta. Ó, aqui tem coentro, salsinha e pimenta. Aqui é abacaxi, ali também tem um pé de abacaxi, um pé de abacaxi, aqui tem tomate, tomate, pimenta, um pé de jaca e mexerica, um pé de mexerica junto, né? Aqui tem espaço, tem que se lembrar, e a pitaia, esse aqui é um pé de pitaia. Um pedinho de pitaia. E aqui, jabuticaba, pé de jabuticaba. Ah, esse aqui, ó, carambola, um pé de carambola, tem a semente que eu plantei também. E aqui tem, ó, salsinha aqui embaixo, viu? Tem salsinha aqui embaixo. E aqui é um pé de carambola. E aqui o romã, pedinho de romã com tomate embaixo. Então, vai ser nos tomates. E aqui é um pé de carambola. Tchau.